No segundo jogo da noite, a equipe Juventus enfrentou a equipe CSA e aos 5 minutos e 12 segundos do primeiro tempo, o atleta Thalisson Moraes abre o placar a favor da equipe CSA e aos 9 minutos e 18 segundos, o atleta José Ivanilson marca mais um gol a favor da equipe CSA. Final de jogo, Juventus 0, CSA 2. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. A partida foi boa, foi um jogo duro. Essa equipa aqui de agora que vem mostrando esse futebol, bola para frente, que segunda-feira tem mais. Foi um jogo pegado, equipe boa de jogar. Agradecer a Deus por sair inleso. E agora na segunda-feira, muda alguma coisa no time ou vai manter igual? Não, é o mesmo ritmo, manter o mesmo ritmo, conquistar mais três pontos e com fé em Deus chegar na semifinal e talvez ser campeão.